Tudo bem com você? Espero que sim. Pessoal, o que está acontecendo no mercado cripto? Vamos às novidades que interessam, né? A Comp 14% de alta, a PLS 5,9%, mas a maioria das moedas derretendo. Será que o que está acontecendo, né? O BTC está conseguindo recuperar nesse exato momento, nas últimas horas 0,2% de alta, isso é muito bom, né? Mas pessoal, sempre diversifique os seus investimentos, vamos entender o que está acontecendo no mercado, as novidades, né? Baby Dogecoin, que coisa linda, hein? Baby Dogecoin, nas últimas 24 horas, 77% de alta, será que é isso mesmo? Será que é um bug com o Market Cap? Aqui está mostrando que está querendo dar uma pequena alta, será que está acontecendo? Vamos às novidades, vamos ao que interessa, né? E olha que coisa linda, Baby Dogecoin, comunidade, você já pode comprar Baby Doge usando tecnologia Pix, hein? Olha aí, cripto no Pix, então está aí, a Baby Doge evoluiu, isso aqui é surreal, é o Twitter oficial deles, isso aqui é muito bom para nós, né? Só que aí você fala, ah, mas aí já pode comprar na corretora, sim, mas aqui já está sendo direto, pessoal, está ajudando, já pode ir direto, então ajuda muito, né? E isso mostra que a Baby Doge está muito forte, na onde? No Brasil, né, galera? No Brasil. E como você já sabe, os tokens mais pesquisados e mais procurados, quem é? Baby Dogecoin, né? E tokens na MBNB pendentes é auditado por Certique, né? Baby Dogecoin está aqui, então isso é muito bom, passa a credibilidade, né? E se você querer concorrer a ganhar Baby Doge, a Yubi está dando sorteando também, então aí, ó, marque dois amigos, clique para se inscrever, então aí, ó, promoção muito boa, tá? E antes de mais nada, eu estou num sinalzinho que eu entrei comprado nesse gatilho de entrada, é o que eu falo, se você não é meu inscrito, fazer o quê? Você está perdendo muita oportunidade, né? Eu passo diariamente para vocês. Olha aí onde o nosso indicador deu compra. Nem esperamos romper aqui, tá? Já entramos aqui porque sabemos que ia estourar. E foi o que aconteceu, eu busco o alvo 1, 2, 3, 4, 5 alvos, e aí saímos bem nessa regiãozinha aqui. E eu passei esse gatilho de entrada para quem está no meu grupo VIP lá, né? Será que o grupo VIP dá dinheiro, pessoal? Dinheiro só dá pai e mãe, né? Mas se você buscar informações, olha aí. Alvo 1, alvo 3, alvo 4, alvo 1, alvo 2, alvo 5, olha aqui, alvo 5 batida, alvo 4, E aí, se você está fora, fazer o quê? Você está perdendo a grande oportunidade, né? Então eu falo para vocês, isso aqui eu passo diariamente para os meus alunos. Olha isso aqui ontem, passei ontem, tá? Olha aí, o indicador deu venda, então você vai ter 3 meses de sala VIP, meu indicador e meu minicurso. Ah, não sei nada de futuro, você tem um minicurso, tudo por apenas R$197, pessoal, olha que coisa linda. Só não coloca dinheiro no bolso quem não quer. Passei sobre a Baby Doge também e explodiu, né? Então está aí. Então eu espero que você tenha gostado, o link é logo abaixo do vídeo, né? E vamos passar mais outros gatilhos agora, beleza? E eu falo para vocês, Baby Doge está só no melhor momento, tá? Notícia emocionante, Baby Doge integrou Op BNB Testnet para Baby Doge Coin, né? Ansioso por um novo capítulo em inscabilidade, velocidade e taxa de combustível reduzida com nossos amigos da BN Ansa Smart Chain. Resumindo, é lua daqui para frente, Baby Doge Coin, tá? Vai ter a queima muito, muito grande, muito maciço, tá? E o que acontece? Vai ter baleias entrando aí. Será que vai mesmo? Porque Baby Doge muita gente já não está coletando mais, né? Apresentando o Pulp Fiction, uma aventura onde uma gangue da Baby Doge embarca em desenvolvimento hilários, né? Então Baby Doge sempre em revista, em todos os lugares, né? E como vocês já sabem, o Testnet aí pode levar a Baby Doge para a lua, eu falo diariamente para vocês, tá? Então aqui, gente, vamos ver aqui a Baby Doge como está nesse exato momento no gráfico aqui. Eu gosto disso aí, pessoal. Eu gosto de gráfico, é o que eu falo para vocês. Babyzinho aí, só, ó, indicador de eu vendo, então, que entrou vendido. Lembrando que é no gráfico de 15 minutos, tá? Vamos pegar aqui uma outra aqui. Falo para vocês, Baby Doge aí está para explodir em qualquer momento. Muita gente aí não acredita, mas não tem problema algum, né? Não tem problema algum, o que é importante é quem está no negócio. Quando essa moeda explodir, Shiba Inu, quem pegou Shiba Inu, está feliz, né? E olha o indicador aqui, ó. Olha onde deu venda e aonde o mercado veio parar. O indicador é onde deu compra e aonde ele veio parar. Então, para você ver aí, pessoal, você tem três meses de sala VIP de sinais, você vai ter meu indicador, vai ter o mini curso, então tudo para você colocar dinheiro no bolso e ficar investindo nas moedas, pessoal. Pare de ficar tirando dinheiro de salário comprando essas moedas, é um risco muito grande, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. E Baby Dogecoin é lua.